Olá, nesta edição do Caso Companhia, Ricardo Barros mostra a reforma que deu novos ares a uma residência em Jurerê Internacional. Moxelo Rosenbaum fala sobre cor, humor e brasilidade em arquitetura de interiores. E falando em cores, conversamos com uma especialista no assunto. Tícia Medeiros indica os tons mais adequados para cada ambiente da casa. Tudo isso e mais no Caso Companhia de hoje, que está só começando. RECS DECOR Inovação e proteção solar com um conceito diferente. Venha visitar a Revenda First da Criativa Persianas. Somos criativa, somos diferentes. Venha ser também produtos exclusivos em persianas, cortinas e persianas da marca criativa. E todos Stobac. Venha conferir na Avenida Madre Benvenuta Santa Mônica. Fone 3365-6465 ou rexdecor.com.br RECS DECOR Proteção Solar. Estética e funcional. Requinte e exclusividade em um só lugar. MUDECOL. Ambientes projetados e executados para transformar seu sonho em realidade. Resultados impecáveis, seguindo o padrão e estilo de nossos clientes. Materiais sofisticados e perfeito acabamento. MUDECOL Móveis e Decorações. Alta classe em móveis sob medida. Como muitos brasileiros, eles sonhavam com uma cozinha do gourmet. Mas em função dela, acabaram repaginando a casa inteira. A reforma ficou a cargo do arquiteto Ricardo Barros. A fachada da casa, construída há mais de 10 anos, rejuvenesceu com a reforma. Mas as maiores mudanças aconteceram mesmo na área social. Tudo partiu do hobby do dono da casa. Ele gosta muito de cozinhar. E o projeto anterior, a cozinha era separada da parte social da casa. Então ele sempre ficava de castigo. E a gente ficava tendo que ir para a cozinha para ver o peixinho e tal. Então o projeto surgiu em função da cozinha gourmet. E aí, em cima disso, a gente foi fazendo um jogo de encaixe, assim, de paredes. Remanejamento de paredes. Inclusive a entrada da casa mudou de... É uma casa de esquina e essa entrada mudou de rua, inclusive. A cozinha da casa antes vinha até aqui essa bancada de mármore. É. Aquela parede ali onde tem a cristaleira era a parede da cozinha. E seguia até o balcão ali. Então a cozinha avançava para lá. E hoje a gente dividiu. Fizemos a cozinha gourmet, incorporada a área social da casa. E a cozinha da casa, propriamente dita, está um pouco mais reservada ali. E a sala também cresceu com o fechamento da varanda, não? Isso. Nós incorporamos aquela... Onde está a mesa de jantar ali, ali era a varanda da casa. Era uma varanda em L. Nós incorporamos aquilo ali à casa. Aqui também um pilar foi valorizado. Que era um empecilho. Mais uma. Reforma é sempre Kinder Ovo com surpresa, né? Então, de repente, a gente dá de cara com o pilar assim e tem que fazer ele ficar bonito ainda. Então, valorizamos o pilar. Ele está numa quebra da escada, assim, de direção da escada. E arredondamos ele e revestimos com... Fizemos um link com o revestimento da cozinha. Que é uma pastilha de cerâmica. É uma pastilha de cerâmica. Exatamente. A ideia do desenho do gesso nessa varanda que foi fechada? Bom, ali a gente quis dar uma marcada, assim, como se fosse trazendo a varanda para dentro, mas marcando ela, de fato. Evidenciando que ali é um espaço um pouco diferenciado em relação ao resto da casa. E além da mesa de refeições, com esse fechamento, também surgiu mais uma sala de lareira. A ideia ali? Foi pensado, por exemplo, para, de repente, estar jogando um baralhinho, estar vendo uma televisão, estar num ambiente um pouquinho mais acolhedor, assim. Ali entraram dois acabamentos marcantes. Esse revestimento, imitando tijolinhos, e esse granito mais rústico, como chama, Ricardo? É um granito flameado. Ele dá um aspecto nobre. Na verdade, ele pode ser feito com qualquer granito, esse processo. Ele é colocado no fogo, o granito bruto, e ele dá uma desfoliada, assim, dá uma descolada na primeira casca dele, que dá esse aspecto rústico, assim, áspero. A lareira da casa foi apenas repaginada e ali entrou uma lareira nova, uma lareira a gás. As vantagens dessa lareira a gás, Ricardo? A primeira vantagem é que você não precisa ter a chaminé, não precisa ter a torre e tal. Então, ela te permite você criar um móvel, um espaço para ela, com muito mais liberdade, né? Ela é prática, ela é discreta. Voltando à cozinha do gourmet, proposta dessa ambientação? Da marcenaria, dos eletrodomésticos e dos móveis? Como a gente pode ver na cozinha gourmet, a gente hoje não tem uma churrasqueira tradicional a carvão. Foi pensado um grill, né, que foi trazido de fora, e um fogão espetacular, com o belo de um forno. Então, assim, é um lugar pequeno, mas é como se fosse um palco mesmo, né? Que é o lugar do dono da casa ali, onde ele faz as coisas, fica todo mundo em volta, interagindo. Tem um contraste grande de materiais também, a lâmina de madeira, a jantato. Isso, isso. A gente buscou, assim, a coisa um pouco bronze, né? Entrou esse acabamento imitando madeira e ainda um couríssimo nas bancadas. É verdade. Isso aqui é um MDF madeirado. E, assim, eu gosto de fazer com os clientes uma coisa assim. Existem horas que você pode e deve economizar. A minha cliente também, ela gosta muito, ela fuça vários lugares e tal. Foi uma parcerona nesse sentido. Então, ela vinha com essas novidades, assim, olha isso aqui, eu falei, maravilha, vamos fazer, vamos fazer, porque tem tudo a ver. O banheiro a gente usou também. São tecidos bem baratos. É, são tecidos muito baratos. Cor ecológico. Muito barato. Economiza onde dá. Pra você poder gastar. Exatamente. Em bons eletrodomésticos. Exatamente. Aqui ao lado também tem um reaproveitamento da mobília da casa? Tem. Estamos sentados, por exemplo, em poltronas que já existiam na casa. Mesa de refeições e cadeiras também é um reaproveitamento? Mas, assim, muito de bricolagem. No final, a própria cliente pegou aqui num domingo, botou jornal aqui no chão, pintou as cadeiras de preto que ela já tinha, porque elas já estavam na varanda. Que ficou com a ideia atual, o preto traz essa construção de morar na idade. Exatamente, a gente trouxe também pontualmente o preto aqui, nas cadeiras, nos tecidos. Outro destaque da reforma é a estante. Era uma parede grande, aquela parede são seis metros lineares. Aquela estante, ele foi a maior estante que eu já desenhei numa parede. E as TVs das crianças subiram? Subiram e as crianças sumiram. Uma sala de jogos ali, para esses pré-adolescentes. Exatamente. Então, ficou perfeito, porque eles estão ali, não estão longe, se sentem no movimento. Eles também estão ali climatizados. Tem uma janela, qualquer coisa, se chama, a gente consegue interagir. Mas eles estão ali isolados, acústicamente e visualmente também. Então, eles têm ali o pedaço deles e não atrapalham em nada. Sofá, jeans? Sofá jeans, almofadas, tudo. É largado, é largado. Aí a garotada chega ali, já pega as almofadas, já ficam no chão, ficam no sofá. Um interage com o outro. E essa reforma migrou para a fachada? É. Inicialmente, começou com a cozinha de gourmet, foi migrando por outros cantos da casa até chegar à fachada. Como a gente mexeu na entrada, fomos obrigados a fazer algum tipo de intervenção ali, né? Então, basicamente, fizemos um caminho com um tijolinho maciço fazendo a marcação. Aí botamos o tijolinho na quina ali da casa, né? Para trazer um pouco mais do astral que a casa tem hoje. E fizemos ali na varanda, na viga da varanda, trocamos a cerâmica que havia ali por um mosaicozinho da Pietra e Colorati, em Caxambu. Que também trouxe esse clima um pouco mais rústico para casa.